Será que você me viu aqui? Porque eu tive Todo dia eu tô de um jeito Nem sempre tá perfeito Mas você nem me olha Então você nem vê defeito Queria que você me visse Do jeito que eu vejo você Que eu vejo você O dia eu quebrar O vidro que separa você de mim Vai ser sempre assim Porque ser no fim Quando não me vê pra mim é tão ruim Vai ser sempre assim É que às vezes Queria ser um manequim Pra te ignorar todas as vezes Que você passa por mim É que às vezes Queria ser um manequim